Eu quero trazer mais coisas hoje, falando sobre a terceira escala ainda, que é, na verdade eu elegei a terceira escala, os tecidos e os indivíduos, né, seguindo aquela escala biológica que a gente estava estudando, e eu quero retomar hoje alguns problemas que a gente falou em aulas anteriores, e discutir como o que a gente tem disponível hoje, do ponto de vista do indivíduo, ajuda a gente a resolver esse problema, tá certo? Vocês lembram dessa palestra que eu falei sobre essa pesquisadora, Cynthia Kenyon, ela estava falando sobre estender a vida de pessoas, né, lembram disso? Bom, então, ela falou assim, olha, nós descobrimos que a mutação do gene DAF2 pode causar, pode aumentar, né, mais do que o dobro da vida dessas, desses, é, do Sea Elegance. O Sea Elegance, eu não sei se vocês se lembram, eu já tinha comentado na aula passada, é esse verme, né, e aqui vocês estão vendo que a gente já está trabalhando na escala do indivíduo, é esse verme, é, transparente, que é, eu não sei se vocês lembram, a gente falou, é um model organism, né, então eu não sei se está aqui o model organism, aí já tratou em aulas anteriores, mas são organismos que a gente usa, é, para fazer estudos, a gente não pode ter um extenso conhecimento de todos os organismos, então a gente escolhe alguns e esses que a gente escolhe a gente aprofunda, né, e aí, é, esses organismos também vão servir como base para estudar algumas coisas dos seres humanos, por exemplo, por que que essa pesquisadora estava olhando o Sea Elegance? Ela não estava muito interessada em aumentar a vida do Sea Elegance, porque no fundo não tem, né, não tem nenhuma vantagem em fazer isso, está certo? É, mas era provavelmente, era, não é, o organismo multicelular mais simples que ela consegue e que ela consegue facilmente modificar e descobrir o que que, né, o que que, tem outros, né, vocês estão vendo aqui, tem rato, tem, é, tem, mosca, fruta, tem outras coisas, mas, na verdade, o melhor mesmo, nesse caso, era o Sea Elegance, tá, o problema que se apresenta aí, tá, na verdade, eu vou mudar a ordem aqui um pouco dos slides, deixa eu descer lá nos slides, o problema que se apresenta aí é o seguinte, a gente tem duas direções de problemas, o primeiro é o que a gente vai chamar de complexidade, então, é, a gente tá mudando um gene de uma, de uma, de um verme, né, e a gente imagina que depois que a gente entender como esse gene do verme atua pra mudar a idade do verme, né, pra mudar a expectativa do verme, a gente poderia pegar esse conhecimento de alguma maneira transportar pro ser humano, talvez diretamente ou talvez em estágio, sei lá, do verme, a gente vai pra, pra, pra mosca, ou vai pra, da mosca, vai pro rato, do rato, vai pro ser humano, né, aí a gente tem dois problemas, o primeiro é, quantos, quantas, é, base pairs, né, quantas bases de DNA vocês acham que o genoma humano tem? Alguém chuta aí? Se eu pegasse o DNA humano inteiro, quantas bases eu tenho? Tinina, citosina, guanina, quantas? Bastante, bastante, vocês acham que é milhão, bilhão ou trilhão? Não conseguem saber a escala? Não? 3,3 bilhões de base pairs, então, significa o seguinte, é, é muito, certo? É muita coisa, e, e, e tem uma palestra muito interessante, no TED Talks, que mostra o seguinte, né, mas, eu lembro que quando terminou de sequenciar o genoma humano, o pessoal falou, opa, conseguimos sequenciar o genoma humano, mas na verdade, a gente ainda tinha só o primeiro passo de uma caminhada muito longa, porque sequenciar o genoma humano, ainda não queria dizer que você sabia para que servia cada uma daquelas coisas, né, então, ainda tem todo o trabalho de pegar cada pedaço do DNA, ver quais são as proteínas que surgem dali, lembra que a gente estudou isso? Para poder entender como cada uma dessas coisas atua, né, agora você imagina que além do genoma humano, tem o genoma do, da, do, da, tem o genoma da C. elegans, eu não sei se eu tenho aqui, mas, peraí, vamos voltar agora no slide, na verdade esses dois slides, deixa eu sair da apresentação, esses dois slides eu vou jogar lá para cima, tá, então, a gente está vendo que o genoma humano tem 3.3 bilhões, certo, beleza, então a gente precisa de suporte computacional para isso, né, aí vamos falar sobre um model organism database, no caso, esse é o WarmBase, o WarmBase é o model organism database da C. elegans, tá certo? Então, vamos ver se tem aqui, eu não sei se eles têm estatísticas de quantos, é, de quantas pares de bases eles têm, eu acho que não, quer dizer, deve ter, mas não deve ser fácil de achar, né, as estatísticas do WarmBase, mas, bom, então, a gente vai entrar no WarmBase, na verdade, faltou aqui o link do WarmBase, tá, mas, não é difícil de achar, se a gente escreve o WarmBase aqui, é o WarmBase.org, certo, então, no WarmBase, é, deixa eu colocar aqui, porque já fica registrado, né, o link do WarmBase, é, no WarmBase, eu tenho, ele é um model organism database, ele estuda profundamente a C. elegans, tá certo? Então, ele tem, é, os genes, é, eu não sei quantos base pairs eles têm, a gente pode tentar ver se acha aqui, ó, WarmBase, base pairs, deixa eu ver se tem alguma estatística dizendo quantos base pairs tem, tem, tem WarmBase, base pairs, tem WarmBase, base pairs, tem WarmBase, base pairs, tem WarmBase, base pairs, é, é, ou, talvez, c. elegans, elegans, assim, acho que tem dois zeros, né, genomeBase pairs, olha só, então, olha o número de base pairs que tem o C. elegans, esse aqui é um, depois eu tenho que achar uma coisa mais precisa, mas parece que, esse aqui é uma contagem de 2003, quando ele fala aproximadamente, provavelmente quando eles fizeram essa contagem, eles ainda não tinham, é, ou eles não tinham, ou ele tava dando só uma, uma ideia, né, é, então ele tem 22 vezes 10 a 6ª base pairs, 10 a 6ª a gente tá falando de, 22 milhões, 22 milhões de base pairs, realmente 22 milhões, então, é, ah não, mas, aqui fala 100 milhões, bom, eu não sei exatamente, mas ele é um número bem grande, tá, aí, então, a gente, a gente precisa de suporte computacional pra ajudar a gente, né, porque não adianta a gente imaginar que a gente vai criar um livro, um, dizendo, ah, pra que que servem todos esses, esses genes, o que que eles fazem, quais são as proteínas, que ser humano vai conseguir pegar esses dados e vai conseguir processar, né, por exemplo, se você pegar o genoma, né, se você pegar o, o DNA, ele tem 20, ou 3.3 bilhões de base pairs, se você mudar uns 3 ou 4, tá certo, você já pode ter uma, é, uma doença como fibrosis cística, se, se esses 3 desses, entre esses 33.3 bilhões mudarem, acho que é entre 3 e 5, que eu não lembro o nome exato, você vai ter uma doença, então, é, vocês estão vendo que o negócio não é simples e que não dá pra fazer na mão, né, tem que ser um negócio com suporte computacional, então, o que eu quero mostrar pra vocês hoje é justamente como tá se tentando dar suporte computacional pras pessoas, a partir do genoma, chegar no indivíduo e entender os comportamentos, tá certo? Então, a gente vai começar pegando o, o, o gene que é citado no artigo lá, né, que é esse, é, cadê, esse aqui, é o DAF2, e a gente vai tentar agora, é, é, olhar esse gene, tá certo? É, então, vamos lá, então, eu entrei no ARMBASE, opa, aí aqui no ARMBASE eu escrevo, hahaha, letra D, peraí, eu vou ter que copiar o DAF2 daqui, porque eu tô sem letra D, gente, então, vou copiar, DAF2, aí eu escrevo aqui DAF2, vocês estão vendo que ele já me traz aqui, né, o DAF2, eu coloco aqui, então ele, ele já me traz o que sobre o DAF2? ele já me diz assim, ah, olha, é, tudo que esse gene faz, né, é, aqui tem human disease irrelevance, então ele começa a fazer uma relação do que foi descoberto na, do que foi ser um texto, né, e uma pessoa, as pessoas não vão conseguir ler tudo isso, pra poder saber tudo isso, né, daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai resolver isso, então aqui eu tenho, por exemplo, todo o, as posições onde esse, esse gene é encontrado no DNA da C. elegans, né, aqui eu tenho sequências, tá, desse gene, aí você diz assim, tá, legal, então eu, eu, eu tenho alguma documentação, né, de, de, de como esse gene, ele, ele tá, ele tá encontrado na C. elegans, certo, só que agora, você diz assim, mas como é que da C. elegans, eu chego no ser humano, certo, como é que eu chego no ser humano, aí, o que que tá acontecendo, há alguns anos, várias iniciativas têm tentado fazer conexões, porque o que que acontece, é, aqui nesse, 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 nesse carinha aqui, você tem todo, é, é, você tem toda a, a tentativa de, de escrever, né, é, é, o, o DAF2, por exemplo, você tem um fenotype graphic, tá, fenotype graphic, que que é, é uma tentativa de, você lembra que eu falei pra vocês sobre as iniciativas de descrever fenótipos, que tentavam pegar e, é, descrever de uma forma que a máquina pudesse ler, né, como a, os fenótipos se constituem, né, então, aqui, você vai ver que, é, cada model organism database, tinha a sua estratégia de descrição de fenótipo, então, por exemplo, é, eu tenho aqui um, esse negócio tá meio fora de ordem, tá, gente, mas, eu acho que eu mostrei isso aqui pra vocês, eu não tenho isso documentado para o C. elegans, tá, mas, é, eu tenho pra outros organismos, né, então, tem várias estratégias, várias formas de descrever esse fenótipo, tá, por exemplo, tem dois aqui, o MGI e o ZFIM, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco pra vocês, e eles usam estratégias diferentes pra descrever o fenótipo, então, o que que começou a acontecer? Você quer saber, por exemplo, que aquela, aquele, é, gene, atua sobre que partes do corpo, no caso desse daí, que é na idade, talvez seja até sistêmico, né, seja no corpo inteiro, mas, que parte do corpo aquele gene atua? Aí, isso entra na questão do fenótipo, né, é, então, eu tô tentando abrir aqui as coisas, mas eu tô vendo que ele tá, tá dando um problema aqui pra, pra renderizar as coisas aqui no meu navegador, mas o fato é que o, o C. elegans, ele, olha lá, é, então, ele, ele vai ter, é, partes do, do fenótipo, né, inclusive o fenótipo você pode falar sobre envelhecimento, que são, o fenótipo não são só partes do corpo, mas o fenótipo são também comportamentos, né, então, você vai tentar documentar os fenótipos que você tem, seria legal se a gente conseguisse o grafo, mas o grafo parece que anda meio, será que se eu der um spot PNG, ele me mostra o PNG? É, então você vai dizer assim, olha, esse cara que eu achei aqui, o DAF2, ele tem características de fenótipo, tá, legal, então eu consigo, é, saber que partes do C. elegans, é, esse, esse negócio atua, mas note que eu, eu, eu quero chegar no ser humano, eu, eu, eu tô querendo saber como é que isso atua no ser humano, então, isso que eu tenho aqui, por enquanto é insuficiente, né, e eu gostaria que a máquina me ajudasse a, de alguma maneira, chegar, se não no ser humano, em algum animal mais próximo, protestar nesse animal, pra dali eu chegar no ser humano, né. Aí, você é aquela mesma escala que o professor falou, de nível mais baixo, de nível mais alto, de nível mais alto, de nível mais alto, de nível mais alto, é, na verdade, nesse momento, você tem várias escalas que interagem entre si, e você poderia querer atuar em diferentes escala, né, por exemplo, esse, esse gene pode atuar, é, no nível de célula, né, pode atuar no nível de tecido, depende muito, quer dizer, você tem que estudar o cara pra entender melhor, né, ou na bioquímica do, né, hormônios, outras coisas, então, é, a tentativa de dizer assim, olha, eu quero começar a tentar conectar essas informações, tentar chegar, é, por exemplo, exemplo, no ser humano, que acaba sendo, né, por exemplo, a pergunta que essa pesquisadora falou é, como é que eu conseguiria estender a vida de uma pessoa, né, o que que a gente tem que ver, é, aí, é, tem muitas iniciativas de conectar, é, bases, eu tinha mostrado uma pra vocês, até algumas aulas atrás, que são esses caras aqui, ó, Uberon e Uberfeno, né, então, Uberon e Uberfeno, eram tentativas de, é, pegar esses dados aqui, de fenótipo, etc., e fazer conexões entre eles, então, por exemplo, o Uberon, ele, ele queria integrar as entidades, ele queria dizer que esse olho e aquele olho são a mesma coisa, os dois estão falando de olho, e Uberfeno, ele queria conectar a, as descrições de fenótipos, né, então, esses dois caras, eles começaram a pegar as descrições dos model organismos databases, né, que todos eles passaram a ter uma espécie de identificador único na web, e passaram a conectar esses caras, né, então, por exemplo, o Uberon, que vocês estão vendo aqui em vermelho, ele criou a ideia de, assim, olha, íris, todo mundo fala de íris, então, eu vou criar um conceito de íris genérico, né, e, e eu vou apontar para todos os model organismos database que falam de íris, né, depois, é, o Uberfeno, ele, ele fez assim, olha, Blue Iris, que seria já a descrição, né, íris azul, de um certo organismo, ele ia conectar as descrições completas, que seria tanto a entidade, que a gente chama, que é o que você está descrevendo, quanto a qualidade, então, esses foram os primeiros, os primeiros, as primeiras tentativas, né, de conectar coisas, tem uma outra tentativa de conectar coisas, que ainda é bastante usada, né, que na verdade eu vou falar antes dessa, que se chama, não, não, entre mais nem vou falar mais para frente, deixou, bom, então, é, recentemente, eu acho que essas, essas coisas, elas evoluíram e, é, se criou uma aliança de, de recursos de genoma, né, e essa aliança, ela disse assim, vamos pegar os model organismos databases e vamos interligados, né, então a gente vai começar a fazer, o Uberon e o Uberfeno eram isso, só que eles eram uma espécie de arquivo separado, que tinha as ligações, você tinha que ler, tinha que fazer a conexão, agora não, agora eu quero que cada banco de dados, que cada model organismos database que participe dessa aliança, se conecte com os outros, né, então, se você, é, é, voltar lá para o, o Worm, né, isso aqui é o DAF2, tá, você vai ver que ele tem aqui, é, aliança, tá vendo, o selozinho, então todos esses model organismos databases agora, eles têm o selozinho da aliança, certo? E aí se você clicar nesse selozinho da aliança, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a tela da aliança, né, para isso que eu acabei de pesquisar, então aqui eu agora estou no, no, na tela da aliança, né, não estou mais na tela individual do, da, daquele banco, então é, é, é um site da aliança, mas ele mostra que os dados que vem aqui foram tirados do Worm, né, então ele bota lá o, o componente do quebra-cabeça do Worm, né, e aí, é, ele fala do, do gene, né, ele fala do gene, e o mais interessante, ele tem tudo que tinha lá no outro, só que ele tem essa parte aqui, ó, que é ortology, e o que que é ortology? Ortology significa um genes que, é, que desempenham a mesma função em outros organismos, tá, são genes ortólogos, então você consegue dizer assim, ah, cara, então quer dizer que, é, no ser humano, no Homo sapiens, eu tenho esses três caras aqui, no rato eu tenho esses caras aqui, então eu posso chegar aqui, eu disse assim, ah, deixa eu ver como é no ser humano, aí ele vai abrir para mim uma tela da aliança, mostrando agora como isso é no ser humano, tá vendo? Então note que, aquela, aquela questão que eu trouxe para vocês de, ah, mas como é que essa pesquisa, né, que vem lá da, da pesquisadora lá, de como estender a vida de uma pessoa, como é que isso chega, é, como é que computacionalmente eu trataria isso? Então vocês estão vendo que o que que essa galera está tentando fazer? Está tentando dar suporte computacional, tudo bem, você testou isso, é, nasci elegance, mas como é que eu consigo usar os dados que eu tenho para tentar chegar, por exemplo, no ser humano? Mesmo isso que eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo que essa é uma interface visual, para um ser humano, então quem está fazendo isso é um ser humano, não é uma máquina, certo? A pergunta é, como eu faria isso, como uma máquina faria isso? Então como uma máquina conseguiria estabelecer essas conexões que eu acabei de fazer com vocês aqui, né, essa é a pergunta. Então, é, bom, aqui é o, ah, deixa eu mostrar um pouquinho quem faz parte da aliança, antes de a gente chegar nessa história da máquina, né, então o worm, base, vocês já viram, né, é o primeiro componente aí, o segundo componente é o zebrafish, que é um peixe zebra, é um peixe, né, que tem, é, parece uma zebrinha, né, e ele também é um model organismism database para os peixes, então pesquisas que são feitas relacionadas as peixes usam geralmente esse cara, e ele está ligado nessa aliança. É, alguns deles até botam o selinho ali à direita, se você olhar. Depois, o terceiro componente é o mouse, né, que seria o camundongo, né, então existe esse MGI, que é um banco de dados muito famoso, bem grande e bem interconectado, ele é muito conectado também com o genontology, etc, e ele tem informações sobre o camundongo. Depois tem o da drosófila, né, que é o da mosca, também faz parte da aliança e tem dados sobre, sobre moscas, né. Depois tem de ratos, né, que novamente é outro cara também que é bem grande esse RGD e também está ligado tanto com a aliança quanto o genontology. A aliança, ela adota, bom, esse aqui é o, é o, é o, é o fermento, vamos dizer assim, né, o fermento é um tipo de, de fungo, né, então você traz os fungos para essa, para esse banco de dados também e você também liga no banco de dados. e todos eles ainda tem um componente que faz parte dessa aliança que é o genontology, né, então todos eles estão conectados com o genontology, que eu já tinha mostrado para vocês, eles têm toda uma categorização sobre processos fisiológicos, sobre partes do organismo, sobre coisas, então o genontology, ele está cada vez mais crescendo em importância e se tornando uma espécie de centro de conexão de várias coisas, né, tá, então esse aqui é o DAF2 que eu mostrei para vocês, eles têm os, isso aqui foi o que eu fiz lá no navegador, né, o DAF2, os ortólogos, né, o ser humano. Então, se a gente entrar aqui, a gente vai ver também que a gente tem toda, então a gente tem a conexão com outros, vocês estão vendo como cada vez mais e de uma forma convergente, várias ontologias, vários bancos de dados, eles estão começando a se conectar, a relacionar as informações que eles têm, né. Aqui tem as anotações no genontology, tá vendo? Então, é... Aqui tem associações com doenças, depois a gente vai falar sobre isso, mas aqui você vê, ó, as coisas que esse cara tá, ele tá ligado, né. Que tipo de... Então, será que eu consigo entender como é que a mudança desse gene fez com que a célula vivesse mais? Por exemplo, tem aqui a parte de homeostase, tem a parte de... Então, tem... Isso aqui são as partes da célula que ele atinge, lembra? É um dos componentes do genontology. Isso aqui... É... São os processos, né. E isso aqui... É porque ele tem dois níveis, são as atividades no nível molecular e depois os processos, né. Então, Cell Proliferation, por exemplo, né. Então... Ah, esse cara vai mostrando aqui... É... As... As conexões, né. Do... 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 Do genes do genontology com esse DAF2, tá vendo? E aí, aqui, você vai chegar no processo do genontology. Por exemplo, você pode abrir esse cara aqui e ele vai entrar na interface do genontology. E você vai ver o que é Cell Difference. Eu não sei se vocês se lembram que a gente fez uma navegação no genontology, né. E a gente consegue, então, por exemplo, ter um grafo que me mostra o que é Cell Difference. Então, eu consigo ter um modo formal de entender ou de interpretar o que isso significa, tá certo? Na medida que eu vou ligando as coisas, vocês vão percebendo o quê? Que a complexidade vai aumentando, né. Eu falei de 3.3 bilhões. Então, imagine todas essas coisas que eu estou fazendo aqui para 3.3 bilhões de base pairs. Então, significa uma quantidade de informações que nenhum ser humano, né, conseguiria tratar. E aí, a gente traz a questão da máquina. Como é que a máquina poderia nos ajudar nesse processo, tá certo? Bom, então, uma das tentativas interessantes, uma das iniciativas interessantes para fazer isso, se chama Intermine. Então, o Intermine é uma iniciativa antiga que diz assim, ah, vamos fazer o seguinte. Se eu quero que as máquinas acessem esses dados, né, eu poderia criar uma API padrão, né, que você poderia fazer um programa que acessa aquele cara e acessa os dados que você quer. E, de fato, você vai ver que muitos desses caras que eu acabei de mostrar para vocês, que fazem parte da aliança, ou talvez até todos eles, eles têm uma interface Intermine. O que é uma interface Intermine? Todos eles vão ter lá um lugar. Aqui é o do East, que é da levedura, né? Mas aqui eu também tenho o do Worm, que a gente acabou de ver. Se vocês olharem, as interfaces, elas são iguais, assim, no sentido de que eles tentam padronizar a forma como você acessa os dados. E a gente tem uma interface visual, se você quiser, mas ele, ele, essa interface visual reflete numa interface computacional. Você consegue fazer queries usando JSON, usando outras coisas, e você consegue acessar os dados deles através dessa API, né? Então, é, não é muito, é, o sonho desses caras do Intermine é justamente esse, que você possa chegar aqui, né, num Worm Base desse. Aqui eu acho que estava em Tools, que eu achei Intermine, é esse Worm Mine, tá vendo? Esse Worm Mine entra nessa interface padrão, mas aqui eu estou fazendo, eu estou atuando como uma pessoa, mas se eu quisesse atuar como uma máquina, ele me dá a documentação da API aqui, ó, e eu consigo, né, fazer queries, ou por aqui também, ó, eu consigo submeter queries pra ele, e ele pode me dar o resultado que eu quero de uma forma padrão. Então, aí eu conseguiria fazer um programa que conseguiria fazer essa navegação que eu acabei de fazer, só que submetendo queries, etc. Eu tive uma aluna que trabalhou nisso, a gente conseguiu obter bastante informação de várias dessas bases usando o Intermine, né, fazendo as solicitações e automaticamente, e aí você consegue relacionar um monte de coisa. Só que isso é um primeiro nível, né, significa o seguinte, ah, tudo bem, as bases, elas estão interligadas, né, e eu consigo partir daquele problema lá, e eu consigo chegar onde eu quero, né, mas será que isso é suficiente? Eu vou trazer um outro problema pra vocês aqui, aquele lá era o primeiro problema. Trazer um outro problema aqui agora. E eu já tinha tratado esse problema também, que é esse cara falando sobre rever o nosso abordagem pra tratar doenças. Então, ele falou que a gente tá há 100 anos trabalhando com antibióticos, e ele falou sobre o lock and key model. E eu queria tratar melhor esse modelo aqui com vocês. Então, o que ele falou é o seguinte, você tem pneumonia, você toma penicilina, e você mata o micro. Mas como é que nasceu essa... Como é que nasceu essa questão? Todo mundo conhece a história da penicilina, não? Não? Quem começou com essa história foi um cara chamado Fleury, né? E ele... Eu acho que foi na década de 20, né? E ele tava na universidade, e... E tava... Ele fazia... Ele foi um cara brilhante, assim, ele descobriu muita coisa. E uma das coisas... Ele tinha umas lâminas, né, que tinha... Ele tava fazendo umas pesquisas, e tinha uma lâmina que tinha umas bactérias que ele tava estudando. E aí... É... Um dia ele voltou lá pro laboratório, e tinha uma dessas lâminas que tinha pego fungos, né? Sabe? Quando você deixa a coisa na geladeira ou na mesa, e aquilo ali fica mofado. Então, mofou a lâmina. E ele ia jogar fora, porque... Não servia mais, né? Só que ele observou que os fungos, eles estavam matando as bactérias. De alguma maneira, eles tinham algum mecanismo que matava as bactérias. Então, essa... Eu andei lendo algumas coisas sobre isso, e tem algumas teorias que dizem que isso não é novo. Historicamente, tem registro dos egípcios. Eu não sei o quanto isso é fundamentado, mas eu vi isso em antigos científicos, né? Que usavam, por exemplo, levedores de pão, que é um tipo de fã, né? para tratar... para tratar feridas, né? Que estavam... que tinham infeccionado. Então, e se a gente pensar do ponto de vista, desse ponto de vista, a gente está falando a levedura provavelmente soltava alguma coisa que atacava as bactérias e era uma espécie de antibiótico. Então, segundo eles, a origem mesmo, o entendimento do antibiótico é mais antigo, né? Mas somente nos últimos tempos é que começou a se entender exatamente o que estava acontecendo, tá? Então, essa é uma divisão celular tradicional de uma... de uma... bactéria, né? Vocês estudaram isso no colégio. Então, o que está acontecendo aqui? A... a... a bactéria, ela vai esticando assim, né? A parede dela. E aí, ela começa a fazer essa... a parede vai começando a se dividir até que ela se divide em dois, né? Isso aqui... Tudo bem. Então, vocês estão vendo a importância da parede celular para separar a parte interior da bactéria da parte exterior da bactéria, tá certo? E que em todo o processo, em momento nenhum, a parte interior se expõe ao ambiente. Porque se se expor, a bactéria morre. Por várias razões, né? Então, é... a bactéria desenvolveu todo o mecanismo histórico. É... Mas aí, se descobriu que essas... esses fungos, eles soltavam uma... uma substância que recebeu o nome de penicilina. O que que essa substância fazia? Bom, quando... Ali em cima, vocês estão vendo uma ilusão que quando a bactéria, ela está construindo a parede celular dela, tá certo? tem uma proteína que se chama peniciline binding protein, ou proteína de conexão, né? E... esse nome, peniciline, eu não sei se é anterior ou posterior à descoberta da peniciline, certo? Mas esse cara não é a penicilina. Esse cara é uma proteína que vai na parede celular da bactéria e ele está no estágio final da montagem da parede. Ele... ele... ele pega a... é... proteínas que estavam preparadas para serem conectadas e é como se fosse... imagine um cara que vai grampeando, assim, né? Que vai conectando as coisas na parede celular e vai construindo a parede celular. Então essa proteína fazia isso, era o estágio final. Vocês estão vendo pelo desenho? Um, dois, três? Ele chega, pega esses caras e grampeia os dois, ou conecta os dois aqui e vai... e isso permite que a parede fique conectada. A penicilina, que é esse componente, o que ele faz? Ele... se... se... se conecta com essa proteína e ela... ele... digamos assim, ocupa uma parte da proteína. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei de proteína, que a proteína são... são blocos de construção ou são mecanismos, engrenagens no mundo microscópico. Tudo que acontece nesse nível celular ou nesse nível, é tudo feito por proteínas, porque elas têm formas e essas formas elas se encaixam, né? O encaixe não é só físico, tem também a parte química, né? As... as moléculas que estão lá naquelas partes, elas também têm que ter uma certa interação para encaixar, mas você poderia imaginar só fisicamente, são como peças que se encaixam, né? Então a penicilina, ela vai lá e se encaixa nessa penicilina, em Bailin, vamos chamar ela de PBP, que é o que o pessoal chama, ele se encaixa no PBP numa posição que impede que o PBP faça o trabalho dele, certo? Então, ele não consegue ir lá e fazer essa parte final de construção da parede da bactéria, né? Então, é... e não só o PBP, mas muitas outras que depois foram chamadas de antibióticos e alguns chamam de antibactericidas porque... não, não é bactericidas, antibacterial, né? É antibactérias, né? Que são... é... é... porque na verdade esse princípio não serve para vírus, né? Eles historicamente sempre foram usados, então a palavra antibiótico foi usada historicamente para medicamentos que atacam bactérias ou em alguns casos fungos, né? Mas os vírus geralmente se criam um nome específico chamado antiviral que é uma outra categoria, né? É por isso que a gente fala classicamente, né? Que o cara está com... tem uma virose e o médico passa um antibiótico. Você fala, mas... qual é a relação, né? Por que o cara está me passando antibiótico se eu tenho uma virose, né? É... Bom, em alguns casos pode ser porque a virose pode debilitar o organismo e disparar uma inflamação por... uma infecção por bactéria. Pode ser, né? Mas, em princípio, o antibiótico não vai atacar o vírus. A gripe, por exemplo. Então, a penicilina e outros têm o que eles chamam de beta-lactan, anel beta-lactan, beta-lactan ring, né? tem a cefalosporina também, que é assim, que criou, digamos assim, toda uma geração de antibióticos, né? Cujo... cuja função básica, todos eles, eles têm esse anel que está em vermelho aí e que... é o que permite que ele se encaixe ali naquela posição do... do PDP, PBP, né? Então, é... o que que esse cara faz? Na hora que você joga isso, toda vez que a célula precisa fazer algum processo de... é... de... criação, reconstrução, expansão da parede celular, ele impede. E aí, o núcleo, né? A parte interna da célula, não o núcleo, mas toda a parte interna, ela vaza e a célula morre. Certo? Isso pode ser, por exemplo, num processo que é muito comum de divisão. Se a célula tentar se multiplicar, ela vai ter que expandir a parede dela, não vai conseguir e vai morrer. Certo? Então, é... é essa... é isso que o pesquisador chamou de lock and key, né? Eu acho alguma coisa que vai lá em algum lugar, se encaixa em algum lugar e mata o agente. E é isso que ele falou também que é difícil. Por exemplo, no câncer. Você tem N formas de câncer, N chaves, N... Então, quando você começa a olhar esse universo gigantesco, né? É... você pensa assim... Tá... Eu... Não, essa dimensão eu vou falar depois. Então, você tem todas essas questões, né? Você tem... É... É... Como eu estava falando para vocês, a gente tem N genes com N mecanismos. É... Por exemplo, ele sugere que a gente poderia trabalhar na direção inversa. Poderia trabalhar com o sistema imunológico ou com o ambiente para matar essas infecções, né? Mas dentro da complexidade do que a gente encontra no corpo humano, como a gente lida com isso, né? Como é que a gente consegue é... Chegar nesses caras, né? Então, por exemplo, é... Eu conseguiria é... Pegar essas bases aí e conseguiria encontrar dentro delas, né? Eu comecei a construir uns exemplos, mas não ficaram muito bons, mas eu consigo, por exemplo, é... Encontrar essa... Essa peniciline binding protein nos model organisms, né? Então, quer dizer, no caso aí, o peniciline binding seria na... Na... Na bactéria, né? Mas aí depois eu posso encontrar a penicilina, ou quem produz a penicilina no... Na... No yeast, né? Que seria no... Nos fungos. Mas a gente tem um segundo problema moderno que todos os... Todas as fontes que falam desses dados aqui é que, com o tempo, as bactérias, como é um mecanismo muito específico, com o tempo, criam-se bactérias que são resistentes a esse tipo de mecanismo. Como é que você acha que uma bactéria se torna resistente a isso? Porque todos os que mostram esse tipo de mecanismo dizem assim, tá, tudo bem, aí você conseguiu detonar a bactéria. Só que... O que acaba acontecendo é que a galera começa a dar antibiótico pra... Pra... Sei lá, frango ou pra porco na ração já. Então isso gera uma geração de super... Superbactérias, né? Que são resistentes a essas coisas. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde ela lançou toda uma... Uma companhia aí, né? Em relação à questão dos antibióticos. Aqui no Brasil, por exemplo, hoje em dia, você tem que deixar receita na farmácia quando se compra antibiótico, né? E tem uma razão pra isso, né? É que muita gente não presta atenção que... que você se automedicar mas... Principalmente você não tomar o medicamento da forma correta. Por exemplo, o antibiótico ele tem um ciclo de quanto tempo você tem que usar ele até que você tenha uma certa certeza que o antibiótico acabou com... Quando você toma menos do que você deveria menos tempo ou, né? Você tá criando um ambiente mais apropriado para que as bactérias se tornem resistentes àquele antibiótico, né? Então... E aí você começa a criar um problema porque às vezes uma coisa que hoje em dia é muito fácil de você debilitar, né? Talvez daqui a um tempo comece a matar as pessoas porque os antibióticos começam a não funcionar mais. Como é que você acha que uma bactéria, por exemplo, poderia impedir essa ação da penicilina? Quem é que pode me dizer? Se eu fosse uma bactéria mutante, eu me modifiquei. Tem um mecanismo também que eu não mostrei aqui que elas fazem transferência de código genético de uma para a outra, certo? Isso também é um mecanismo muito forte para criar bactérias resistentes. Ela não é só porque teve uma mutação numa bactéria, mas tem todo um mecanismo de transferência, todo um processo complicado que faz elas se tornarem resistentes. mas o que você acha que você mudaria nessas bactérias que tornariam elas mais resistentes à ação humana? A ação da penicilina. Oi? E terminando as aulas que está em todo o Brasil houve alguma mudança na segmentação? Tá, mas aí suponha que eu fiz a bactéria mudou a segmentação, mas como é que essa mudança... Se você estivesse pegando nesse cenário específico, eu quero ter uma mudança de higiene lá que vai me tornar a minha bactéria resistente a isso aí. Como é que isso poderia acontecer? Que tipo de ação faria ela ficar resistente? A mudança de forma de divisão. De algum jeito ela usa, sei lá, os coceínas para fazer... É, se essa proteína mudasse de forma. Então vamos supor... Vamos supor o seguinte, uma bactéria sofreu uma mutação e essa proteína mudou de forma. Na maioria dos casos, a proteína por ter mudado de forma não vai conseguir mais fazer o que ela fazia. E a célula vai morrer. E pronto. Só que vai ter uma lá... Porque... Não, gente, vocês imaginam, a gente tem mais bactérias no nosso corpo do que tem células, tá certo? Então, a quantidade de bactérias que está por aí infeccionando pessoas, a gente pode falar de trilhões ou quatro trilhões de bactérias, tá certo? Então assim, ó, teve uma que sofreu uma mutação e não deu certo, ela morreu. Teve duas, teve um milhão, teve um bilhão que sofreu mutação e não deu certo, ela morreu. Mas vai ter uma no meio dessas todas aí que vai sofrer uma mutação que ela vai criar uma proteína que vai continuar conseguindo fazer a parede. Porque foi um lugar lá que não era importante, por exemplo. E ela conseguiu. Só que, por ela ter mudado de forma, a penicilina não consegue mais encaixar nela e anular a atividade dela. E essa célula, então, vai se tornar resistente à penicilina. E aí, você vai tomar penicilina, ela não vai... Então, é esse o desafio, né? Você tá vendo? É por isso que também o Rio falou naquela palestra, olha, a gente tem que rever esse mecanismo. Porque não adianta, do jeito que a gente tá indo, a gente vai ficar sempre, né? Faz parte do comportamento da bactéria se adaptar, né? Porque ela faz isso desde sempre, desde a origem da vida. Se adaptar e sobreviver, hã? Tá funcionando, então, é assim, também isso é evoluído. Tá evoluído. Tá funcionando, é o... é o... é o... provavelmente o ser vivo mais bem sucedido, né? Porque é o mais antigo e tá aí até hoje. Então, a gente, a gente tá falando sobre como é que a gente vai pesquisar, como é que a gente vai desenvolver coisas. Então, aí eu comecei a mostrar assim, olha, eu tô tentando interconectar as várias bases, né? Por exemplo, tem uma base que fala de doenças, né? Então, eu tenho uma base aqui, por exemplo, deixei, eu ia botar isso nos slides, mas não deu tempo. tem várias bases, né? Uma é a HPO, eu já tinha falado sobre ela, é Human Phenotype Ontology. O Human Phenotype Ontology, ele é mais ligado a... apesar de se chamar phenotype, é mais fenótipo de doenças. Ele tá mais ligado a doenças. Então, essa... esse aqui é um... é um... é a interface, né? Na verdade, é... a cara dele inicial, né? Aqui é que eu tava fazendo umas... umas buscas dentro dele, né? Mas... ele tem o Human Phenotype Ontology? Bom, eu acho que eu fui demais pra frente. Eu queria alguma coisa que não devia, sei lá, ele se perdeu. Deixa eu botar aqui, HPO, vamos ver se ele... Human Phenotype Ontology. Bom, ele foi pra alguma página do Human Phenotype Ontology. Deixa eu ver se eu só colocar isso aqui, se ele aparece só a interface web. Tá, ele aparece só esse cara aqui, tudo bem. Vamos colocar, por exemplo, a gente tava falando sobre penicilina, né? Pneumonia. Então, na medida que eu vou escrevendo, vocês estão vendo que vai aparecendo aqui, ó. Pneumo... Aí vamos colocar pneumonia. Aí ele mostra tudo que tem, né? Inclusive, pneumonia em geral, né? A palavra pneumonia em geral no Human Phenotype. Então, na hora que você escrever o pneumonia aqui, né? você tem, ele aparece aqui, a pneumonia, então agora a gente tá mudando pra uma máquina, tá certo? Por que que eu tô mudando pra uma máquina? Eu tenho uma interface visual? Tenho. Mas essa mesma interface visual, ela pode ser replicada por uma interface computacional. Então, vamos pensar agora, eu não sei se vocês lembram, sobre, quando eu falei pra vocês, sobre ontologia. Vocês lembram a aula que eu dei sobre ontologia, da representação formal? Então, agora vamos ver. tem uma interface chamada OntoBee. O OntoBee, ele é uma interface que foi criada, que é bem interessante, que ela te dá uma interface por computador em que você pode fazer queries das várias ontologias e conectar essas ontologias. Então, por exemplo, aqui eu tô usando OntoBee pra acessar o Human Phenotype Ontology, tá certo? E eu vou escrever aqui pneumonia. Quando eu escrever aqui pneumonia, eu vou ter aquele mesmo resultado que vocês viram, só que aqui agora tem algumas diferenças. Tudo bem. ele vai me dar algumas coisas semelhantes ao que vocês viram aqui, né? Sobre a pneumonia. Mas vamos observar melhor o que ele faz. Vocês estão vendo que ele mostra a conexão dessa, da pneumonia com outras ontologias, tá vendo? Essa daqui é o MLS, esse aqui é o MASH, esse aqui é o SNOMED, a gente já ouviu algumas delas aqui, né? Aí depois, aqui ele tem uma, toda uma, uma, uma descrição, né? Sobre, sobre isso. E aqui ele tem uma hierarquia de classe onde ele coloca a pneumonia. Ele, ele diz, bom, a pneumonia é uma increased inflammatory response, tá vendo? Então ele vai definindo, é um abnormal, então ele tem uma taxonomia aqui, tá vendo? aqui ele tem algumas outras relações, né? Com outras classes e aqui ele tem outras ontologias que se relacionam com ele. Então vamos, aqui embaixo, isso aqui embaixo é o que me interessa, tá certo? se eu clicar aqui, ele vai me trazer o que eu vou chamar de uma visão computacional, é como se uma máquina fosse ter acesso a esse conhecimento, tá certo? então como é que uma máquina vai ter acesso a esse conhecimento? Eu vou pegar esse, esse, essa sentença aqui que ele escreveu e eu vou explicar essa sentença aqui pra vocês. Pra gente fazer isso, eu vou abrir aqui uma interface que ele chama de Spark L. O que é Spark L? Spark L é uma interface em que eu vou fazer com que a máquina, a máquina poderia mandar essa sentença pro Ontobi e fazer uma consulta pro Ontobi, tá certo? Bom, então, vamos lá. Então, que consulta que eu vou fazer pro Ontobi? É, esse, esse conceito que eu tô falando pra vocês, que é pneumonia, vocês estão vendo que ele tem uma URI, que é um código? Eu já expliquei isso pra vocês, né? Aquele identificador único, tudo bem? Isso quer dizer pneumonia, tá? Então, a gente vai imaginar o seguinte aqui, eu vou fazer uma, uma, uma seguinte suposição aqui com vocês. Deixa eu pegar aí e... Não, eu vou pegar essa aula aqui mesmo e vou fazer a seguinte suposição aqui com vocês. então, a gente vai começar imaginando que pneumonia, que é essa coisa que a gente começou a mexer aqui, ela é como se fosse um nó, certo? Pneumonia. Certo? Ela é como se fosse um nó de um grafo de conhecimento. Então, eu tenho aqui pneumonia, tá certo? E como pneumonia foi extraído desse Human Phenotype Anthology, tudo bem? Ele tem esse identificador e o bacana desse identificador é que ele é único na internet inteira, né? Então, esse identificador aqui não tem, né? Primeiro que o prefixo é, esse identificador, ele é único para a pneumonia, então eu posso usar ele para inclusive conectar outras coisas a ele. Esse é um nó, tudo bem? Bom, agora eu vou fazer a seguinte pergunta para o meu banco, tá? eu quero saber tudo que está ligado a esse cara, eu ainda nem sei que o rótulo é pneumonia, para falar a verdade, vamos supor que eu começo com esse número aqui, eu quero saber todo mundo que está ligado nesse cara, certo? Todos os nós que estão ligados nesse cara e que tipo de ligação eles têm, tá? Então isso na verdade é representado no sistema formal que eu estou usando como o que eu chamo recurso, propriedade e valor, tá? É uma tripla, ok? O valor que é a ponta final desse negócio é esse aqui, é esse cara aqui, tá? E existe entre esses dois nós uma relação que eu estou querendo mapear, tá certo? que eu também não sei que relação é essa. Eu estou querendo responder isso, eu não sei qual é a relação entre esse nó x que eu quero saber quem é e esse cara que está aqui. Então eu vou dizer que existe um tipo de relação que eu vou chamar de t entre esses dois caras aqui, bom, então existe um nó que eu quero saber quem é que está ligado a esse conceito com um tipo de relação e esse cara é a ponta. Então na verdade escrevendo aqui eu vou dizer que existe o primeiro é sempre o x, o segundo é o t e o terceiro é esse cara aqui. Essa tripla representa o seguinte, eu quero saber quem são todos os nós e que tipo de relação eles têm com o nó que o identificador é esse aqui. Agora vamos ver como é que eu escrevo isso em Spark L. Bom, primeiro eu tenho o x aqui, aqui eu vou escrever a tripla, certo? Depois eu tenho o t que é aquele segundo cara e o terceiro eu estou chamando de o, não é? e esse e esse o né? Não, é. Peraí, quem é que era o s aqui? Ah não, peraí, desculpa. É. Exatamente. É, é o x t e s. Vamos chamar de s que é, o s é esse cara aqui, tá? Ou, se eu quisesse, eu poderia já colocar esse cara aqui, direto aqui. Então, note que eu tenho uma tripla, onde eu tenho um x, um t e um cara que eu quero descobrir, certo? de onde? Isso aqui ele fala que ele quer pegar da HPO, aqui o from é da onde ele quer pegar, isso aqui é como se fosse SQL, quem já fez SQL aqui? Levanta a mão. Uma boa parte, né? Então, agora na hora que eu der o run query, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar todo mundo que de alguma maneira aponta para esse nó, tá certo? Então, ele está me mostrando aqui, é, tá vendo o x e o t? Então, ele diz, esse cara aqui está apontando, esse cara aqui está apontando e esses dois nós. Esses dois caras aqui são subclasses, certo? Então, eu estou vendo que pneumonia tem duas subclasses, tudo bem? Tá? Se você vier nessa interface bonitinha aqui, você vai encontrar as subclasses que estão aqui, olha, aqui eu estou vendo visualmente, então aqui é uma pessoa, lá é uma máquina, então ela tem o recurrent pneumonia e o aspiration pneumonia, tá? Todo mundo entendeu isso? Eu fiz aqui? Então, basicamente, eu falei para o meu sistema, olha, eu quero todo mundo que aponta para esse cara, então ele descobriu dois caras que dizem nós somos subclasses dessa classe, tá certo? Agora, você fala, mas André, você está me mostrando só uns números, para a máquina isso é suficiente, mas se nós estivermos pensando em pessoa, agora eu vou inverter a pergunta, tá certo? Como é que eu vou inverter a pergunta? Eu vou fazer o seguinte agora, eu quero saber, olha só, o que é a inversão da pergunta? É, eu quero saber todos os dados, todos os elementos que são apontados por pneumonia, todo mundo que pneumonia aponta, então na verdade agora, eu vou guardar essa pergunta, eu vou fazer a pergunta ao contrário, eu quero partir de pneumonia e quero chegar em todos os caretinhas, tá certo? Então, como é que eu faço para fazer a pergunta ao contrário? Vamos ver se vocês conseguiram, vocês estão conseguindo ler aí? deixa eu aumentar aqui, selecionar e from aonde é que muda? E o que é que muda? Vocês estão entendendo ou não? Hã? E esses dois caras são a mesma coisa, o que é que muda? É sempre o da esquerda aponta para o da direita, não é isso? Sempre assim? É, exatamente, porque é assim, é recurso, propriedade e valor, é sempre o cara da esquerda aponta para o cara da direita, tá certo? Então, para eu mudar a ordem, esse cara vai passar a ser o recurso agora, tá certo? Então, agora, esse é o recurso, que é o da esquerda, aí a propriedade é esse aqui, e o valor é x, tudo bem? Eu só preciso inverter a ordem. Então, na hora que eu fiz isso, o que vai acontecer aqui? Então, vamos ver o que acontece. agora eu estou invertendo o que eu estou perguntando. Eu quero saber todo mundo que esse cara, que esse cara está... Então, aqui eu olho agora quem é esse cara? Então, você vai ver o seguinte, olha, está vendo o Mesh, Snowmed, o MLS, está vendo? Significa que esse cara está se definindo, ele tem referência para esses três caras aqui. ele tem um sinônimo exato aqui que se chama pneumonia aqui, nesse cara. E ele tem um negócio que a gente chama de label. O label é como se eu dissesse o seguinte, olha só, tudo é representado como um grafo, tá? Então, é assim, veja só o que ele descobriu aqui fazendo esse tipo de análise. Ele descobriu ao fazer isso, na verdade, isso aqui ficou estranho assim, né? Deixa eu inverter a ordem para vocês entenderem melhor o que eu fiz, né? Porque aqui eu fiz assim, quem aponta para ele? Aqui, no fundo, o ideal era para vocês entenderem o que eu fiz, é inverter a ordem, né? É pegar esse cara e botar para cá, pegar esse cara e botar para cá. Esse seria o ideal, né? Para vocês entenderem o que eu fiz. Então, na verdade, eu inverti aqui. Foi isso que eu fiz, tá? Inverti a ordem, agora. Eu quero saber todas as informações que esse cara gera, né? Estava assim e eu transformei nisso, certo? Foi isso que eu fiz, basicamente, tá? Aí tem um cara aqui que ele diz assim, que a gente chama de label. O que quer dizer label? Quer dizer o seguinte, tem um rótulo aqui especial que eu vou montar daqui a pouco com vocês, que se chama label. Faltou um D aqui. O label é um rótulo especial que toda vez que eu digo que a propriedade tem escrito label, faltou só a letra D aqui, tá, gente? Vocês estão vendo algum D aí, não? Não, né? Aqui, mas ele não deixa eu copiar. Na hora que eu clico, ele... Não, ele não deixa. É horrível isso, né? Porque você quer pegar uma letra D e não pode. Mas tudo bem, daqui a pouco eu pego a letra D. Tá, então label, quer dizer que ele vai apontar para um cara que é o rótulo dele. Então, na verdade, esse pneumonia, que é a forma escrita por um ser humano, ele está num nó, tá? Ele está num nó que tem escrito lá pneumonia, tá? Então, quer dizer que esse cara, que é o identificador, tem um label que se chama pneumonia, tá certo? Se a gente fosse escrever em termos de tripla, seria recurso, esse identificador. propriedade, label, valor, pneumonia, certo? Essa tripla. Então, isso também me permite que eu transforme isso numa pergunta. Por exemplo, dado uma ORI qualquer, eu quero saber o label dela. Se dado uma ORI qualquer, eu quero saber o label dela, como é que eu transformaria essa afirmação numa pergunta? Eu colocaria uma variável aqui, né? Concorda? Isso aqui seria uma variável. Eu posso até chamar de label se eu quiser a variável, né? Então, ao invés de afirmar que existe essa afirmação aqui, eu vou trazer uma variável. Chamar ela de label, certo? Então, vamos vir pra cá agora e vamos... Vocês estão vendo que tem label aqui pneumonia, né? Então, deixa eu pegar essa questão aqui. Colocar aqui. E agora vamos mudar essa pergunta pra seguinte pergunta, tá? Eu quero que... Então, vamos lá. Pera aí. Eu preciso primeiro pegar essa... essa... essa ORI aqui, ó. Esse prefixo pra ficar mais fácil de ler, né? Isso aqui são namespaces. Deixa eu criar prefixos aqui. Um prefixo eu vou chamar de... Ixi, Maria. Pera aí. Pera aí que eu vou conseguir. Pera aí. É porque é a letra D. Mas aqui eu consigo. É. Aqui também. Esses... esses prefixos que eu tô falando aqui são formas de você tornar a escrita mais simples, sem precisar escrever grandes coisas. Por exemplo, isso aqui é uma ORI inteira, tá vendo? Se eu quiser deixar ela mais simples, eu posso pegar esse pedaço aqui e transformar num prefixo. por exemplo, por exemplo, OBO, que é... é um tolo de... é... 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 é aquele consórcio que eu falei pra vocês de ontologias, né? Então, OBO é um consórcio. Eu posso chegar aqui, eu boto e digo que OBO é isso aqui. Aí, esse prefixo todo eu posso substituir por OBO. e aí, se eu usar o prefixo eu tenho que tirar isso aqui, na verdade. Então, isso aqui passa a ser o identificador, tá? Agora, o tipo vai ser RDFS e aqui eu quero saber qual é o label, tá? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô perguntando quem é o label... aqui faltou o label, né? Quem é o label desse cara, tá? Na verdade, o que vocês vão perceber, aí ele mostra aqui pra mim, olha, pneumonia é o label desse cara. Isso aqui, ele só tá dizendo que é uma string, tá? Mas isso aqui é pneumonia e eu lembro desse cara. Então, o que eu tô mostrando pra você é que eu tô fazendo uma máquina fazer perguntas pra o sistema usando um grafo como... como... Certo? Tudo bem? Entenderam isso ou não? Então, esse tipo de coisa me permite também fazer o contrário, eu poderia fazer o contrário, que é, por exemplo, perguntar quem é o ID de pneumonia. Eu poderia fazer o caminho contrário, buscar quem tem pneumonia no ID, certo? Bom, mas aí a outra coisa interessante desse, disso aqui, é dizer assim, olha, tá bom, eu quero agora saber o seguinte, eu quero saber quais as relações disso com outras coisas, porque, vocês se lembram que eu tava falando que o desafio agora é o seguinte, eu tenho os model organized databases, certo? E eu tenho, eu quero interligar eles, só que agora eu quero que uma máquina consiga interpretar e caminhar por essas interligações automaticamente, tá? Então, eu vou mostrar uma conexão de duas ontologias. uma é essa que eu acabei de mostrar pra vocês, que é o Human Phenotype Ontology, que é uma ontologia só de doenças humanas, tá certo? É, o que eu vou fazer é parecido com um join do SQL, só que o join do SQL, ele é baseado numa chave comum estrangeiro aí, entre as duas partes. Aqui, é baseado na ideia da existência de uma aresta, de um apontando pro outro. Então, vamos, por exemplo, vamos pegar essa consulta que a gente fez e retornar pra essa consulta que é todo mundo, não, não, desculpa, todo mundo que eu aponto, tá vendo? Todo mundo que eu aponto. Então, nessa consulta de todo mundo que eu aponto, vamos trazer ela de volta, né, que é essa primeira aqui, eu vou trazer essa consulta de todo mundo que eu aponto, eu vou colocar essa consulta aqui e aí ele vai me mostrar que, ah não, não é essa a consulta, eu peguei errada, é a de baixo. Eu peguei a consulta de todo mundo que eu aponto, coloquei aqui e aí ele vai me mostrar, por exemplo, que eu aponto para esses três caras aqui, o Mesh, o SnowMed e o MLS, tá certo? Então, vamos escolher, por exemplo, quem? Qual dos três vocês querem escolher? você quer escolher o SnowMed? Tá, então vamos pegar o SnowMed CT, o SnowMed foi um dos que foi mencionado aqui, né, o SnowMed CT, não é isso? então o que que vai acontecer? A relação que existe aqui é essa aqui, tá vendo o nome da relação? É esse tipo de relação aqui, ó, resdbxref, tá vendo? Então, resdbxref significa que um cara tem uma referência para outro cara, né, é, então, agora, eu quero percorrer essa, eu quero percorrer essa conexão, certo? Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, para percorrer essa conexão, eu, eu digo, vou dizer para a minha máquina, eu quero que você, no meu, no seu grafo, certo? Dado que você está nesse ponto aqui, tá, dado que você está nesse ponto aqui, então, eu parti desse cara aqui, que é pneumonia, não é isso? Parti desse cara aqui, eu quero descobrir todos os que eu tenho referência, tá? Então, aquele xref que eu mostrei para vocês, né, você consegue montar uma árvore no sentido de que você, quer dizer, tem uns ali que são subclasses e você conseguiria pegar superclasses, né? Não, esse é um dos problemas, eu não sei se as versões mais novas tem, mas até a última vez que eu mexi com o Spark L, não tinha como fazer recursão. É, é, tem o mesmo problema que ter um SQL, você não consegue fazer coisas recursivas. agora, é, você consegue usar uma linguagem de regras, tá? Pra você, é, porque no fundo, assim, pra você, você implicitamente trabalhar com recursão, por exemplo, eu, eu posso usar uma linguagem de regras como SWRL pra dizer assim, se A é subclasse de B e B é subclasse de C, então A é subclasse de C, Certo? Não. Eu vou por dois caminhos. É. Então aí, se eu fizer esse tipo de construção, né, ou seja, eu, eu crio essa, essa regra, tá certo? Tem uma aula minha que eu mostro isso, tá certo? Aí o que que, o que que ele faz? Tem duas formas de você resolver isso, tá certo? Tem dois caminhos que o pessoal tá tentando resolver isso. Um dos caminhos é que quando você faz a consulta e você usa, por exemplo, o subclasse, né, antes de aplicar o Spark L, ele expande a consulta. Ele faz uma expansão de consulta, é como se ele modificasse o Spark L pra expandir a consulta pra fazer a recursividade, tá certo? Baseado na regra. A outra possibilidade é que você pode ter uma máquina de inferência que pega a regra, monta todos os links possíveis, tá, e o Spark L navega em cima disso. Então, por exemplo, se eu fizer a pergunta, quais são todas as minhas superclasses? É, não é que é inviável, mas é bem caro computacionalmente. Então, o pessoal tá tentando trabalhar em cima disso, né? A ideia é você trabalhar na... Inviável não é, mas é caro, né? Porque inferência é caro. Fazer inferência quando você estabelece regras é caro. Tem sistemas como o Virtuoso, que é um banco de dados, que ele é um banco de dados. Ele não é escalável, né? Não é escalável. É. Isso é uma coisa que eles ainda estão tentando solucionar. mas esse é um problema que você sempre vai se esbarrar quando você entra na parte semântica. Quando você sai daquela coisa que a gente trabalhou até agora, mineração, aprendizagem de máquina, análise de rede, você começa a trabalhar com semântica e você quer fazer inferência, por enquanto, as soluções elas são computacionalmente muito caras. E é por isso que provavelmente a gente ainda não tem grandes soluções ou grandes avanços usando isso. Então você toca uma linguagem acima do Spark L e nessa linguagem faz a discussão chamando sua rotina. É o que a maioria faz. Porque o Spark L ele se comporta como um SQL. Ele tem uma interface, então a maioria das linguagens, Java, Python, você consegue pegar, submeter a sentença em Spark L numa API padrão hoje em dia e ele vai te retornar as triplas no formato padrão e você consegue fazer um programa para, por exemplo, iterar em cima da coisa. Essa é uma das formas que mais tem sido usadas e tem sido resolvidas para resolver o problema da explosão de complexidade. Mas isso ainda é uma solução intermediária. Porque no fundo você está representando o conhecimento de um jeito e essas inferências você ainda está precisando de um programa de computador. O ideal é que a máquina conseguisse fazer tudo por conta dela. só que o custo computacional ainda é proibitivo. Você não consegue ainda. Então, é por isso que muita gente ainda não entrou muito nessa. Mas, gradativamente, como eu estou mostrando, você está vendo que está havendo uma convergência de conexões. Quer dizer, cada vez mais essas iniciativas estão convergindo para se interligar. é um problema. É um problema. É um problema. É um problema. É uma outra visão do Big Data. Que, nesse caso aqui, a gente não está tão preocupado em achar padrões. Então, isso não é um problema de Machine Learning. A gente não está preocupado em... A gente pode fazer até uma análise de rede, mas a gente não está preocupado com aquelas coisas de rede que a gente estudou nas aulas anteriores. De achar a centralidade ou um cluster. Aqui, a gente está querendo usar a rede para poder trabalhar com semântica, fazer inferência, etc. E isso é um problema. Porque, na verdade, por exemplo, aqui, esse negócio vai expandindo. Por exemplo, eu quero saber todas as referências que eu faço dessa doença aqui. Então, agora, eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou pegar essa consulta. Eu posso ir expandindo ela. aí eu vou dizendo. Eu não quero qualquer tipo. Eu só quero aquele tipo em que ela faz referência. As bases que ela faz referência. Então, agora, ele vai me mostrar que eu fiz alguma coisa errada. Ah, é porque esse fecha aqui eu acho que não está colado aqui. Deve ser isso. É, ele não estava colado. Então, ele vai me mostrar os três caras que eu faço referência. Está vendo? Então, são esses três que eu estou referenciando. Aí, se eu precisar interar sobre ele, eu tenho que ter uma outra linguagem que interar sobre ele. É. Aí, eu consigo fazer algumas coisas interessantes, mas não recursivas. Mas eu consigo ir para um outro nível. Por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu dei esse jump aqui. não é isso? E eu sei quem é esse x aqui. Agora, eu quero saber o label desse cara. Então, eu consigo criar um outro nó aqui agora. Certo? Eu consigo criar um outro nó aqui agora e dizer assim, ah, cara, eu quero saber, vamos chamar esse nó de y. Certo? E eu quero saber qual é o label desse cara. Então, aqui, eu vou pegar esse rdf e esse label aqui. Olha o d faltando. Tudo bem. e eu quero saber o label dos caras que são ligados nesse cara. Certo? Então, aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um jump. Eu vou acrescentar mais um negócio na sentença. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só ir registrando a evolução das coisas aqui. Então, agora, olha só. Para fazer esse jump, eu vou fazer uma nova tripla. Certo? E eu vou usar esse x aqui que eu fiz aqui. Então, eu vou dizer aqui, ah, tudo bem, eu sei quem é x. Agora, o x vai ser a origem da próxima sentença. Certo? Dado esse x, certo? Dado esse x, ah, deixa eu pegar a história do label. Então, peraí. Eu vou pegar esse prefixo que vai me ajudar bastante. Né? dado esse x, deixa eu pegar esse prefixo aqui. Eu preciso desse prefixo aqui. Então, dado esse x, eu quero saber quem é o rdfs label de x. E eu vou chamar esse cara de l. Então, agora, eu fiz alguma coisa errada. Tinha que ter um ponto aqui. Tem essas coisas chatas, tá, gente? A vida, às vezes, é assim. Ou nenhum desses caras tem label. É. Aí, eu posso perguntar que tipo de relação esses caras têm, por exemplo. Tá certo? Ele não me mostra também? então eu fiz alguma coisa errada. Provavelmente porque esse cara já tá saindo desse merge de HP aqui, ó. Ele tá saindo daqui, ó. Tá vendo? Ele já tá indo pra outro... É, isso é um problema que ainda no Spark L não é muito fácil de resolver. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma dica daqui. O problema é quando você usa mais de um caretinha. Certo? Não, é quando você... Porque na verdade o que acontece, você tem mais de uma base envolvida no negócio, tá? assim, mesmo que funcionasse, se eu tivesse um outro livro, eu teria que copiar mais o daquivote, copiar mais o daquivote, você não tem a altura desse negócio. Não, 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 isso eu tô falando pra você fazer coisas que são... Eu tô falando coisas que são, digamos assim, que você faz conexões, mas que não é transitivo. Se for transitivo, não seria desse jeito. Eu tô falando quando você quer fazer uma conexão mais complexa e ela não é transitiva. Ah não, Ah não, exato, mas é esse... Não, o que eu tô falando é o seguinte, eu quero saber, aqui eu consigo controlar... Peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui, talvez por isso ele não esteja... Ah não. Ou essa? O que eu fiz errado aqui? Ah, faltou o cara, faltou o x aqui. Ah, eu entendi por que que não deu certo. Porque eu achei que esses caras eram ideas, mas não são ideas, eles são strings. eles não são nós. Provavelmente porque como eles não estão dentro dessa base, eles não são nós, eles não... eles... eles não são nó como eu tava pensando. Eles não tão aqui como um nó como esse aqui. Se ele tivesse como nó eu conseguiria fazer isso funcionar. Mas ele tá como uma string. Aí eu... Sendo uma string eu não consigo... eu não consigo relacionar. Deixa eu ver se tem algum que eu consiga relacionar por não ser uma string. não, acho que é pra pegar o label, né? Pode sim. Mas o que você falou tá certo, sim. Se for recursivo não é esse o caminho. Isso aqui é pra você fazer combinações bem diretas e pontuais, assim. É, na verdade aqui eu tenho uma conexão direta com a subclasse só. Tá vendo? E eu talvez tenha alguém que aponte pra ele. Vamos ver quem aponta pra ele se eu consigo pegar uma coisa interessante de quem aponta pra ele. Subclasses... Não. É, então eu vou fazer com as classes que ele aponta. Tá? então por exemplo ele tem ele é subclasse desse cara e subclasse desse cara e eu quero saber quem é. Né? Então eu vou pegar essa relação subclass of tá? Então eu vou pegar só de quem ele é subclasse. Então esse tipo agora vai virar subclasse. Tá? Então ele vai me mostrar quem são os caras que ele é subclasse. Ele é subclasse desses dois caras aqui. Tá certo? Agora sim o que eu fiz vai funcionar aqui. Eu vou chegar aqui e vou dizer assim. Tá. Agora esse x que são as subclasses não, aqui de quem ele é subclasse. Tá certo? Eu quero saber quem é o label. Tá? Então vamos lá. Agora eu vou pegar esse cara aqui que é o prefixo. Tá? E eu vou pegar o label dele. Então eu vou pegar esse cara aqui. Eu quero saber qual é o label das classes do qual x é subclasse. Tá? Então agora funcionou. Tá vendo? Então ele é subclasse de respiratory tract infection e increase inflammatory response. Então eu consegui desse jeito né me conectar nas classes de cima. Então na verdade o caminho que eu fiz foi o seguinte só pra vocês entenderem. O caminho que eu fiz no grafo o caminho que eu fiz no grafo foi o seguinte é aqui eu usei o subclass off né então eu fui pra subclass off então eu peguei esses x são as classes de quem eu sou subclasse e aí eu peguei o label então eu peguei o nome de todas as classes de quem eu sou subclasse. Tá certo? É que aquele anterior ele ainda bom tem algumas soluções toscas e tem eu vou te responder mas eu vou começar a desligar aqui porque daqui a pouco vai entrar e aí Obrigado.